O CORAÇÃO Olá, meus irmãos e minhas irmãs! E peçamos, Jesus manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Mais um dia juntos. Peçamos que o Senhor aumente a nossa fé, aumente nossa alegria, aumente nossa esperança. Peçamos a Padre Léo que nos ajude a nos libertar de todo o comodismo, de todo o desamor, de todo o ressentimento. E busquemos a nossa cura. Por isso, nada de desânimo. Cura interior é um exercício diário e exige paciência. Por isso, queremos pedir ao servo de Deus, Padre Léo, que interceda por nós, para que tenhamos paciência. De não olharmos para o passado, olharmos para o hoje, para o nosso presente, e poder perceber quantas bênçãos e graças Jesus já vem operando em nós. Rezemos. Pai Santo, nós os louvamos e vos bendizemos. E lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida foi marcada pelo grande amor ao coração do vosso Filho e pelo acolhimento aos mais necessitados, tornando-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como Ele tanto ensinou em suas pregações. Concedem-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós. Se você ainda não tem a oração com a relíquia do Servo de Deus, Padre Léo, entre em contato conosco no 4832654416. Envie sua mensagem e você vai ter as informações de como receber a relíquia em sua casa. E Padre Léo nos diz, se alguém não acredita em um milagre ou em uma restauração, o problema não está em Jesus, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O problema está na pessoa que não acredita. Quantas vezes o milagre, a cura, não acontece em nossa vida porque não acreditamos no poder de Jesus. Porque achamos que Jesus ficou no passado, ficou na história e os evangelhos são só uma recordação, uma rememoração. Nada disso. O evangelho é atual. Como nos diz Padre Léo, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por isso, creia, tome posse, da cura, vá em busca de sua cura, lute pela sua cura, por sua restauração, por sua renovação interior e lute também por aqueles que estão em sua volta. Apresente Jesus, reze por eles. É importante esse espírito missionário de querer levar mais irmãos e irmãs a conhecer Jesus. Quero convidar você a vir visitar Betânia. Agenda no 4832654416. Esperamos por você.